Ela me disse E toda vez que me beijava Enlouquecia Ela também gosta de mim E me procura Em seus abraços encontrei Tanta ternura Caro coroa, meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada Precisamos decidir É pra você ou para mim E pra ninguém mais Caro coroa, meu amigo Vamos jogar Ela é mais do que loucura Vou ficar louco Não sei viver sem ser com ela Nem eu tampouco Caro coroa, meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada Precisamos decidir É pra você ou para mim E pra ninguém mais E pra ninguém mais Caro coroa, meu amigo Vamos jogar Vamos jogar Caro coroa, meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada Já precisamos decidir É pra você ou para mim E pra ninguém mais E pra ninguém mais Caro coroa, meu amigo Vamos jogar Vamos jogar Ah 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 É como as estrelas Para mim o teu olhar Tem a luz da lua Se pudesse eu daria Todo o universo pra te amar Ó princesa, por favor não vá É tão bom esta paixão Que tenho no meu peito Quanto amor guardado no meu coração Quantas vezes for preciso Gritarei ao mundo que te amo E você vai se orgulhar de mim Vem amor, me abra de uma vez Arranque todos os segredos meus Ocupe a solidão do coração que te pertence Pra nunca mais me dizer adeus E você vai se orgulhar de mim Não queira mais saber de mim Vou tentando convencê-la E você vai se orgulhar de mim Arranque todos os segredos E você vai se orgulhar de mim 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 Tira essa dúvida do meu olhar E você vai se orgulhar de mim Música Dentro da cabeça pensamentos voam Perdidos sem saber por onde começar Meu coração só quer chorar Me diga por favor, por Deus, por que agiu assim? Onde está o erro que mudou em mim? Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por favor, por Deus, que não me esqueceu O nosso grande amor ainda não morreu Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Chora, chorar, chorar Meu coração só quer 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 chorar Tentei, mas foi inútil Por alguém em seu lugar Você marcou demais Você me fez sonhar Busquei em outra boca O sabor do beijo seu Em outros braços percebi O quanto o nosso amor valeu Saiu da minha vida Levou a minha outra metade De tudo que passamos juntos Ficou pra mim só a saudade Cadê você que não me liga Pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração Pedindo pra voltar Por que eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Com você chegando Dizendo te amo Amor, voltei pra ficar Saiu da minha vida Saiu da minha vida De tudo que eu não me liga De tudo que passamos juntos Com você chegando Com você chegando Com você chegando Dizendo te amo Amor, voltei pra ficar Cadê você que não me liga 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 Pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração Pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Com você chegando Dizendo te amo Cadê você que não me liga Se for pra ter Você comigo e pensando nele Dormir comigo e sonhar com ele Ter que sorrir pra não chorar de dor Pra que viver Sabendo o certo cometendo erros Se o nosso amor quebrou não tem conserto Já me cansei do jogo seu Decida entre ele e eu Você com o outro Fazendo amor e o pensamento em mim Do mesmo jeito faz comigo assim Não quero mais esse amor dividido Ganhando seus beijos Ganhando seus beijos Saber que o outro também já aprovou Te amar sabendo que ele te amou Amor assim melhor jogar no lixo Você diz que sou o seu homem E é só minha e de mais ninguém Mas está na cara Com certeza fala pra ele também Passo horas em frente ao espelho Em pensamento acabo tudo Mas quando me abraça Toda raiva passa Então fico mudo Só minha e de mais ninguém E é só minha e de mais ninguém Que vai se lembrar Jamal mulher E até a cara Que vai se lembrar Com certeza Você como outro, fazendo amor e o pensamento em mim Do mesmo jeito faz comigo assim, não quero mais esse amor dividido Ganhar seus beijos, saber que o outro também já aprovou Te amar sabendo que ele te amou, amor assim melhor jogar no lixo Você diz que sou seu homem, que é só minha e de mais ninguém Mas está na cara, com certeza fala pra ele também Passo horas em frente ao espelho, em pensamento acabo tudo Mas quando me abraça, toda raiva passa, então fico mudo Você diz que sou seu homem, que é só minha e de mais ninguém Mas está na cara, com certeza fala pra ele também Passo horas em frente ao espelho, em pensamento acabo tudo Mas quando me abraça, toda raiva passa, então fico mudo Então fico mudo Então fico mudo Mais uma vez Meu coração esquece tudo que você me fez Eu volto com esse amor insano sem pensar em mim Pra recomeçar, já sabendo o fim Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer E sempre acabo me envolvendo com você Nesses encontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você Toda vez que eu volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais pra não E eu chegando sempre como um louco pra dizer Que amo você Amo você E me leve pela vida ao coração Como versos pra canção Volto pra você Volto pelo amor Não importa se é um sonho Volto pelo amor Cada volta eu recomeço Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo com você Nesses encontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais pra não E eu chegando sempre como um louco pra dizer Que amo você Amo você Amo você Amo você Amo você E assim Amo você A CIDADE NO BRASIL Eu preciso te dizer, ainda te quero Que preciso que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada sonho eu sinto a sua volta Ouço até bater a porta e vou correndo Te encontrar Eu preciso te dizer de tudo pouco Do ciúme, do sufoco E da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo do seu top doce em mim Eu quero sentir o sabor da sua boca me gozer Sentir seu corpo estremecer Com o perigo meu Eu quero sentir sua mão Tocar meu corpo, minha peça Ouvir você na hora da Ser o som seu E da solidão em mim Eu quero sentir sua mão Eu preciso te dizer de tudo pouco Do ciúme, do sufoco e da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo do seu top doce em mim Eu quero sentir o sabor da sua boca me gozer Sentir seu corpo estremecer Com o perigo meu Eu quero sentir o gelo Eu quero sentir o sabor da sua boca me gozer Eu quero sentir o sabor da sua boca me gozer Sentir seu corpo estremecer Com o perigo meu Eu quero sentir o sabor da sua boca me gozer Eu quero sentir sua mão Tocar meu corpo, minha peça Ouvir você na hora da Ser que sou seu Ser que sou seu Ser que sou seu Ouvir você na hora da sua boca me gozer Ouvir você na hora da sua boca me gozer